E aí Gui USP, tá mais rica que o próprio vírus, assim ninguém aguenta Engatilhou a polpa no chão, fez ela bater palminha Engatilhou a bunda no chão e faz ela bater palminha Ela tomando valinha e eu fumando baseado Eita porra, quebreza do caralho Ela tomando valinha e eu fumando baseado Eita porra, quebreza do caralho Eita porra, quebreza do caralho Ai, 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 mudaria tarde demais Ai, ai, eu vou rodar cedo do pai Ai, ai, mudaria tarde demais Ai, ai, eu vou rodar cedo do pai Não te digo que amei Nessa menina Mas confesso que gostei Da pegada dessa tretina Essa menina Essa menina é louca É fora Ela senta Ela quica Ela pula no meu pau Ela pula no meu pau Ela pula, ela pula, ela pula no meu pau E aí, Gui USP Tá mais rica que o próprio vírus Assim ninguém aguenta Engatilhou a poupa no chão Fez ela bater palminha Pa-pa-pa-pa-pa-palminha Pa-pa-pa-palminha Engatilha a bunda no chão e faz ela bater palminha Ela toma no valinha e eu fuma no baseado Ela tomando balinho e eu fumando baseado Eita porra que breza do caralho Ela tomando balinho e eu fumando baseado Eita porra, quebreza do caralho Eita porra, quebreza do caralho Ai, 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 mudaria tão demais Ai, ai, eu vou mandar se atar no pai Ai, ai, mudaria tão demais Ai, ai, eu vou mandar se atar no pai Não te digo que gamei Nessa menina, mas confesso que gostei Da pegada dessa cretina, dessa menina é louca É foda no meu pau Ela senta, ela quica, ela pula no meu pau Ela senta, ela quica, ela pula no meu pau Ela pula, ela pula, ela pula no meu pau